Música Quem me conhece sabe que eu sou um bom garfo E que eu adoro vestir literalmente a camiseta de empresas que eu acredito De coisas que eu gosto Eu já estou vestindo o avental, estou aqui na cuquinha Gente, quem não conhece a cuquinha, se prepara Porque a partir de agora tem que começar a conhecer Porque a cuquinha é perfeita para um lanche à parte Para aquele chá que a gente quer fazer para as amigas E botar muitas variedades Enfim, a cuquinha é tudo de bom Na hora que a gente pensa em comer um lanche super gostoso Super bem feito E é aqui que eu estou, na cuquinha, nos bastidores da cuquinha Na cozinha da cuquinha, eu estou com a Sônia, a Karen A Karine e a Karen, porque eles caras E assim, o que dizer de cuquinha? É maravilhoso, não é? Para vocês terem uma ideia Eu já conheço a Sônia há muito tempo, não é Sônia? A Sônia tinha um bairro, né? Uma cafeteria na frente do pin-up, na época que era a Deia E eu ia fazer meu lanche lá sempre Por sempre Porque as coisas da Sônia são maravilhosas E agora vocês se reuniram as três para criar a cuquinha há um ano, não é, meninas? E fale um pouquinho da cuquinha, que não é só cuca Não Tem muitas outras coisas, não é? Começou com quatro sabores, agora vamos com oito doces Ah, é oito sabores doces Oito? Oito Tá, quais são os sabores que tem? E como é que funciona? Nós temos a doce de leite, que é o cartão de visita, né? Que é essa aqui Nós temos a de goiabada Nossa, que é maravilhosa Todas Nós temos a de creme, que ela tem como diferencial ela ser o creme brulê E por cima a gente tem um creme de chantilly Então isso dá um sabor espetacular para a nossa de creme Pô, eu posso dizer que eu comi todos os sabores Eu comi, né? Ela comi Ela comi A de chocolate, que é a ganache de chocolate Brigadeiro, que as crianças amam de paixão Que é maravilhosa E agora nós temos também a integral A de pôr com chocolate E a cocadinha Que ela é feita com a cocadinha super molhadinha A delícia Não é aquele pouco seco Maravilhosa Tem intenção, tem intenção, tem O pessoal vai adorar Nós lançamos ontem Nós lançamos ontem Ela e a Elis E elas estão lançando outras coisas aqui em primeira mão Exato No nosso programa Que eu fico super feliz Porque as meninas sabem que eu gosto de comer bem 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 Tem que ser bom, né? Tem que ser bom, né? Tem que ser bom Sônia, me diz uma coisa Aqui, o nome cuquinha não é só cuca, não é? Não é só cuca Mas hoje tem outros produtos A cuquinha é sempre Vai ser o nosso cartão Mas então foi como a gente começou, né? É o nosso terroar, como a gente dizia É a nossa assinatura É a cuquinha Mas a partir disso nós também sentimos a necessidade de desenvolver produtos Mais voltados para a saúde Tá E foi aí que nós desenvolvemos essa linha altamente funcional Com valor biológico altíssimo Alto poder de fibras Um alimento funcional Que além dele alimentar Ele trata o alotonismo Que bacana Porque hoje o nosso quiche é composto de 50% de farinha de cereais novos Com amaranto, chia, quinoa e linhaça dourada Tem os biscoitinhos também Que também foi desenvolvido a partir da massa da cuquinha Com o biscoito tu vai sentir o sabor da cuquinha A nossa sobremesa, que é o nosso lançamento, né? Que eu vou lançar agora com exclusividade E acredita que eu vou comer Olha isso de ganache de chocolate E entre as camadas tem a nossa massa da cuquinha também Então ele fica espetacular Tem uma textura na boca assim incrível E temos também A tua paixão, né, Tânia? Isso aqui é a minha paixão agora Eu acabei de me apaixonar por isso aqui Porque eu não conhecia que é um chumos assado, gente Olha aí Não tem uma fritura, gente Isso aqui, e tu fazer um almoço na tua casa Tu servir depois com um café lindo Tem coisa melhor, gurias Não tem nada É um super diferencial Gurias, me digam Eu vou deixar aqui pra comer depois Porque eu já comi Isso Me digam uma coisa, gurias Como que a gente faz pra comprar cuquinha? Hoje, são vários meios de comunicação Pelo site, whatsapp, telefone A equipe está sempre à disposição É importante destacar que nós não vendemos só para o consumidor final Sim Temos revendedores, vendas pra eventos, pra festas infantis Várias empresas já nos contrataram pra fazer eventos Inclusive nós temos uma bandeirinha que nós personalizamos É possível fazer a personalizada de um lado a pouquinho, de outro logo da empresa Isso tanto para festas infantis E tudo feito com muito cuidado As empresas que vocês também já compraram pra dar de presente pros seus clientes Sim, isso que eu ia dizer Agora final de ano É muito interessante Quem não vai gostar de receber uma caixinha de pouquinho? E é feita uma embalagem especial pra cada ocasião Não há uma embalagem de presente padrão Por exemplo, é natal, a gente prepara uma embalagem própria pra aquela ocasião Que vai fazer Que vai fazer Que vai fazer Que vai fazer Para as empresas é maravilhoso É até pra gente Porque é presentear alguém Ou tu vai jantar na casa de uma pessoa Quer levar um mimo Eu acho que foge daquele tradicional De vinho e caixa de bombom Exatamente Que é uma coisa tão mais carinhosa, né? Além disso A gente está também nos melhores pontos de Ponto Alegre Não conseguiu ligar pra gente pra entregar Nós estamos no Café da Livraria Comitura Na Casa do Ponte de Queijo da Zeni Na Cristina Bistrulli na Pessoal Colom Inúmeros cafés a gente está Então, estamos vários parceiros dentro da cidade E é só entrar no nosso site Se não conseguiu comprar com a gente Vai lá Pratidia Já está gostando E já conhece a nossa coquinha A página no Facebook também Várias pessoas fazem contato através do Facebook E vocês entregam Como é que funciona Com a sua encomenda E ela pode escolher pelo site mesmo Pode ter Pode ter Pode ter pedido também É? E tem pedido mínimo, meninas? Não, assim... O que que é? Como... Não vai entregar uma coquinha Exatamente Já aconteceu de uma pessoa ligar Porque não conhecia todas as opções E aí... Era uma coquinha Depois passou pra cinta Assim, foi abriada E levou duas caixas Então assim, quem liga e acaba conhecendo os outros produtos Então é impossível É impossível Não comer mais É E vocês não imaginam o que que elas prepararam Elas prepararam um kit feminíssima Que é a oportunidade, eu acho que as pessoas vão ter De conhecer o produto de vocês Não é, Brias? Esse aqui é o kit feminíssima Que contempla com todos os produtos Quase todos estão faltando aqui É, o que não foi lançado no seu momento Que nós estamos lançando hoje oficialmente E esse kit feminíssima Quem comprar vai ter também um preço especial Não é? E vai poder conhecer todo o produto É só ligar pra cá É só ligar pra esse número que está aqui no nosso PC Dizer, ó, assistir a casa Isso Eu sei que tem um kit especial me esperando Pra quê? Mas a gente só pode contar pra quem ligar Um preço super especial E vocês vão entregar? Sim, vamos entregar Então a pessoa recebe em casa Imagina que maravilha Escreve um cafezinho, um chãozinho pronto Com um espumante É Ó, ainda dá tempo hoje, hein? É Gente, então assim, ó Não esqueçam o kit feminíssima Que foi feito assim, preparado com muito carinho Muito carinho Por essa equipe Super querida e talentosa, não é? E eu quero falar um pouquinho da cozinha de vocês, não é, Brias? Porque não é todo mundo que abre as portas da cozinha pra gente Exatamente E elas abrem com o maior prazer as portas As portas da cozinha Porque está tudo Tudo dentro das normas da cozinha Tudo dentro das normas da cozinha Tudo dentro das normas da nossa Secretaria da Saúde Nós temos alvará Então é muito importante As pessoas querem reconhecer Não vai encontrar nada fora dos canais Porque a gente tem essa preocupação de levar ao consumidor Não só um alimento, mas levar à saúde também Sim E a saúde começa pela higiene Pelo cuidado, né? E as coisas dentro das normas Então a gente tem Se quiser visitar, está aí a nossa cozinha Hoje, vou te dizer que em Forto Alegre Poucas pessoas podem abrir a cozinha E nós conseguimos também É, nós conseguimos também E, assim, foi um super prazer Vir aqui, conhecer vocês pessoalmente O produto Eu já tinha comprado Que está no nosso parceiro Que também é meu parceiro E tive a oportunidade de receber um kit maravilhoso Delas E simplesmente me apaixonei Foi amor à primeira vista E eu tenho certeza Que quem experimentar, ó Não deixa de comprar mais A Cuquinha veio e veio para ficar Super sucesso para vocês Obrigada Vida longuíssima Para a Cuquinha E essa aqui, ó Tudo que ela bota a mão Funciona Isso E agora Nós estamos organizando lá Algumas ações Então, em locais Que a página do Facebook vai divulgar Cada semana Cada semana Vai ter um local diferente Onde são oferecidas degustações E inclusive os produtos Que vão ser lançados Então o pessoal A gente chama Doce Blitz Doce Blitz Então nós temos um carro Vocês vão ver depois Ali tem um carro Então onde está aquele carro Pense-se Tem gostosura fraca Então tem que se adiantar Tem que se adiantar Porque hoje está O Doce Blitz está chegando Obrigada, amiga E até a próxima vez Obrigada Muita Cuquinha Porque essa Cuquinha É show Tchau 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 Tchau